O Tribunal registrou na casa do Ida Conova, Ema Uzaidi Falso, onde trata a líder Cira, não falsificamos os documentos. Questão natos, Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, vai jornalista Cira, o Anjira, ao encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e ao Palácio Presidencial, Bairro Pité. O Procurador não afirma, Ema Neve, Uzaidi Falso, Ema Neve, uma forma contra a sociocultura timorneana, Toma Nidane. Precisa tomar o sério, no Twirnia, ponto de vista, precisa tempo para ver a Ema Neve. Aproveita a situação que é agora, que é o Dr. José da Costa Siménez, e ao Facebook, Ema Neve, um pouco atento, Há Lú, Uru, e trata mal, trata até mal, há o Anuim, a minha ponto de vista, a minha encatada. A minha hora é que analisou, Timor-Leste e a uma condição para a tabela prova de uma nova cidade, a minha irmã. Tamba a Sassan é, é uma latuna e aarnya vence para a irmã, ap���rova da Gostainha. A minha irmãs vai ser organizada, e contra a sociocultura timorneana, a minha irmã, e a minha mãe, a minha irmã, e a minha irmã, Uzaid local. A minha irmã vai se 1930, A minha irmã, A minha irmã, equipa, e a minha irmã, A minha irmã, amém, como é normal. Mas é uma forma organizada, e o governo do Parlamento Nacional precisa reba, e o governo do Parlamento Nacional precisa reba, e o governo do Parlamento Nacional precisa reba, e a de falsos, ou em louros, sem preocupação, e o governo da UFDP, já defende a parte da UFDP, mas também defende o reba, e o Estado do IFDP, já não tem autoridade, já não tem um problema, e não tem um problema. Em Merenciana Pinto, STL News.